Mas alguém deve estar pensando assim, ô coitado, olha os cabelos dele, mulher. Ah, olha os cabelos dele, professor, faça alguma coisa. Eu sei, ele só não cai porque o sapato dele é autocolante. Mas olha os cabelos dele, mulher, sapato dele, tem que ser bom, viu? Já teria caído, né? Ah, tem gente que acha que é assim, sabe? E tem um monte de gente pensando assim, puta merda, e por que não é assim, hein? Professor, é por isso que no Polo Sul a quantidade de pessoas é tão pequena, porque a maioria dela morre antes, né? Claro, mulher, o sangue vai todo pra cabeça. É sério mesmo, esse cara aqui só não cai, ó. Porque o santo dele é forte, viu? Porque menino já era pra ter caído, né, olha.